MÚSICA MÚSICA Todo homem que eu sou Você é a razão para eu ser Você me ajudou a entender E eu serei seu abrigo da chuva Que nunca termina Garota, você sempre terá um amigo em mim MÚSICA Todo amor que nós tivemos Eu deveria saber que o nosso amor Era mais antigo do que o passado Jogando minha vida fora em músicas que eu nunca ouvi Falando somente uma palavra especial Eu fiz você morrer por dentro Mas você, você me amou Mas eu não acredito no mundo Não, o mundo não pode nos oferecer o paraíso Quando você deu seu amor para mim Até que eu simplesmente não podia ver a luz Enquanto eu tiver você Enquanto você me tiver Enquanto nós tivermos um ou outro E aí E aí E aí E eu não vou te decepcionar Não existirá um amor melhor Enquanto eu estiver por aqui Eu vou viver para você Até que os oceanos se transformem Nunca haverá qualquer homem Que possa amar você do jeito que eu vou Que eu, que eu te amo Portanto, não acredite no mundo Não, o mundo não pode nos dar o paraíso Com a luz no meio da tempestade Quando eu passe noites, é claro Enquanto eu estiver por aqui Enquanto você me tiver Enquanto nós tivermos um ao outro Sim, enquanto nós tivermos um ao outro Sim, você e eu Sim, você e eu Enquanto nós tivermos um ao outro Sim, garota Eu e você 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 Eu e você